M.C.L.A. Nova Merck Eles mesmo DJ Siab DJ Everton Martins Faça batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um preto exclusivo Não sou insensato, nem sobrepotente Muito menos sou machista por esse Prometi o louco que queima o do boda Precisa fazer amor sem compromisso Oi, oi, oi Tenta navar, vara, que carnavar Oi, vara, tenta navar Vara, que carnavar Oi, vara, tenta navar Vara, que carnavar Oi, vara, oi, toma Toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Então, senta sua cachorra Vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma na buceta Toma, 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 pão Toma, toma na buceta Toma, 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 pão Toma, toma na buceta E pra, e pra completar Ela roça a chota na piroca Sarra nos menor que tá fumadão de droga 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 Que tá fumadão de droga Aí, papo reto Depois que eu vi esse menor Eu fechei o ouvido pra concorrência DJ, DJ Cheado E aí, DJ Everton Martin Mais uma vez Metendo um pala na concorrência Dum, 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 dum E aí, DJ